O Brasil é um país lindo que além de belas paisagens é famoso Pela fauna, pelo futebol e pelo carnaval E sabem, eu vou pro Brasil! Não precisam se preocupar, vai ser só um fim de semana E vai ser tão lindo A praia, a música e o carnaval! Ah, cadê minhas coisas? Bom, já tá tudo pronto pra viagem Assim que seus pais buscarem vocês, eu vou para o aeroporto Não, 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 bebês, vocês não vão a lugar algum Ah, essa não! É uma tempestade! Espero que isso não altere meus planos de viagem Informamos que os voos para o Brasil foram cancelados devido à tempestade Sentimos muito Minha viagem foi cancelada! A do novo? A do novo? A do novo? Ah, eu não vou ver a praia, nem os carros alegóricos, nem as rainhas de bateria Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante Miocados, votivos Muita bagunça pra apagarem a luz Minimits Power Rockers